Cara, o grande aprendizado para estar em cona lá, de estar num local diferente, num fuso diferente, aí vem a estratégia. A estratégia para você fazer uma boa prova, porque lá foi um ambiente diferente, então a estratégia de chegar num tempo hábil para me adaptar tanto ao fuso horário, quanto ao clima, a maneira, porque aqui em Brasília, a umidade fica variando 20%, e depois chega lá, quando está baixo está em 70%, a temperatura está mais ou menos mesmo, aqui em Brasília não teve um problema, o negócio aqui suava demais, e com esse negócio do fuso, até o seu corpo se adaptar a esse ambiente, também é interessante você saber que hora que você tem que chegar lá, para o seu corpo se adaptar. Dentro disso, a logística de onde você vai ficar, o deslocamento que você vai fazer, dentro a questão do que você vai comer, né? Essa logística toda, e por ser uma prova totalmente diferente de todas as outras que eu já participei também, questão de você não ter acesso à sua sacola de manhã, da corrida, que é a coisa que normalmente... E tem um título de uso da prova, né? Isso. Para quem não sabe. Isso aí é a logística dentro da prova. Algumas logísticas peculiares da prova de Kona. Então, você tem umas peculiaridades lá quanto a isso que, para a experiência do esporte, é interessante, né? Você reconhecer o percurso, você saber das dificuldades que você pode encontrar. Pô, Andrei, mas isso aí você tem que ver em qualquer prova, né? Poderíamos dizer assim, tudo isso você tem que ver. É, mas lá você está competindo em outro nível, né? Eu diria assim, tentando explicar de forma resumida o teu aprendizado, quanto mais é o terreno novo que a gente se insere, mais importante é a questão de planejar uma boa estratégia, de se organizar para diminuir os riscos de dar ruim, né? Sim, de dar ruim. E o nível... Se você está indo para a sua primeira maratona... E o nível que você quer competir também, entende? É, que é um terreno novo também, né? Sim, exatamente. Exatamente. Você quer competir com esse cara, porque quem quer competir de boa, qualquer coisa, três palitos, é só levar o cartão de crédito no bolso, você paga mais caro, você faz tudo mais caro, você compete de qualquer jeito, né? Mas uma das coisas é de outra forma, né? Você tem que calcular tudo isso, sua alimentação, porque você está no ambiente caro, que é a ilha lá da Bahia, lá na Incona. Você quer competir em alto nível, você tem que estar no melhor da sua performance, você tem que manter a sua performance, onde que vai treinar, como que vai treinar, sacou? Então, essa questão, por isso que eu foquei na logística, porque acaba que é um ponto diferente. Você está lá, você quer competir de forma diferente, né? Então você tem que se planejar de forma diferente. Agora, se você encara toda a competição com esse nível de seriedade, de propósito, melhor ainda.